Luísa Mel cancelada? Acho é pouco. Nesse vídeo eu vou mostrar pra todos vocês que estão indo lá no direct do Instagram defender essa pessoa, a quem vocês estão defendendo. Não vou ficar muito de rodeio não, já vou logo pro conteúdo e vou pegar aqui umas reportagens da época falando sobre Luísa Mel. Um grave acidente envolvendo Luísa Mel há 13 anos voltou à tona nesse final de semana após a família de uma das vítimas, Bruna da Silva Viana, a acusar a ativista dos direitos dos animais a não prestar auxílio à jovem que ficou em estado vegetativo. A Luísa, ela simplesmente estava dirigindo com o seu Mitsubishi. Mitsubishi, tá? Tudo que a maioria dos Mitsubishis desses carros de luxo tem banco de couro, viu? E ela fechou essa moto, a Bruna foi arremessada, a menina ficou em estado vegetativo. Pois sabe o que ela fez? Vou continuar aqui para vocês. Entramos em contato com a apresentadora Luísa Mel para saber se ela iria ajudar na compra da cama, cadeira de banho, cadeira de rodas, fralda, materiais para cuidados de enfermagem. Logo, ela falou que iria ajudar sim. Mas nós teríamos que retirar o processo criminal que movíamos contra ela. Opa! Como é que é essa história aí? Vocês acham que essa atitude é de boa ou má-fé? Naquele momento nós estávamos sofrendo muito, precisávamos da ajuda dela. Mas ela estava preocupada somente com a imagem dela. Não nos ajudou. Então, vocês estão defendendo esse tipo de pessoa aqui. Vocês ainda não estão convencidos? Essa repercussão do caso do Agenor Tupinambá, eu sempre tive uma posição. Eu sempre achei que a capivara deveria sim ficar com ele porque ela já está no ambiente, no habitat natural dela. Todas as publicações estão explicando isso, mas tem gente que é muito difícil de entender esse tipo de coisa. Tem gente que parece que não gosta de ver a verdade estampada. Aí estava tudo certo. O deputado Felipe Beccari, a deputada Joana Dark, anunciaram em seus perfis lá no Instagram que a capivara poderia sim ficar com a Agenor. Ele teria ainda que arcar com as multas, mas a capivara poderia ficar com a Agenor. E o que aconteceu? Essa cidadã aqui que vocês tanto defendem, ela foi lá, soltou um vídeo do ano passado, do menino no meio do rodeio, que é uma coisa muito comum de se ver lá no Amazonas. O menino estava lá no rodeio, ela soltou as imagens do menino para tentar desgraçar mesmo a imagem dele, falando que ele maltratava animais, que ele traficava animais, falando absurdos para destruir a reputação do menino. E o que aconteceu? Essa semana a gente viu ele indo lá no Ibama, nos Tetas, indo devolver a Filó. A Filó, ela simplesmente ficou numa jaula presa, ficou num ambiente sujo, conforme imagens do perfil da Joana Dark, porque essa deputada, ela foi lá, ela armou acampamento nesse lugar, ela filmou, ela foi uma verdadeira guerreira nesse caso. Eu tenho as minhas descrenças com políticas, com políticos, eu tenho uma desconfiança enorme em acreditar político, nesse momento na minha vida. Mas essa mulher, ela provou que a gente tem que lutar por uma causa quando a gente acha que essa causa, ela é da razoabilidade, ela é justa. Só que o feitiço virou contra a feiticeira. Ninguém cai nessas armadilhas. A internet, ela tem o poder, que é o seguinte, a internet, ela tem o poder de saber o que é verdade e o que é mentira. Muitas pessoas ainda caem, muitas pessoas ainda caem no conto do Karoshi, mas a maioria das pessoas, hoje em dia, elas têm uma antena pra saber quem é de verdade e quem é de mentira. E essa pessoa aqui que vocês estão indo lá no direct defender, ela é de mentira, tá? Ela tentou fazer essa manobra, disse aos quatro ventos com um ar soberba que ligou para o presidente do Ibama que o Agenor não era nenhum tipo de protetor dos animais, que ele teria que devolver sim a Filó. Está publicado, se ela não apagou, está publicado lá nas redes sociais dela. E aí o menino foi e devolveu a Filó. Ué, não entendi. Videozinho pedindo desculpas, Marina Zatz de Camargo, conhecida popularmente pelo nome fictício, assim como seu trabalho, de Luísa Mel, pedindo desculpas pelo caso do Agenor e da Filó dizendo que ela vai ser devolvida. Logo você, que mobilizou uma grande ação para que ela fosse retirada do Agenor e levada para uma das instituições falidas do Ibama, onde todo mundo descobriu que ela estava presa em um recinto em péssimas condições. É verdade, que curioso. Outra coisa, eu acho que quase ninguém sabe que você teve uma reunião particular com a Agenor e com o Ibama. E aí me fica a questão. Nós biólogos que somos formados, educadores ambientais, trabalhamos com pesquisa, enfim, dificilmente temos acesso a esse contato aí. Como é que você tem uma reunião e um contato tão íntimo com os maiores intendentes do Ibama? Logo você, que é um desserviço à pauta ambiental e sempre foi. Logo você, que é contra os animais silvestres, mas tem foto praticando falcoaria com gaviões de cativeiro. Logo você, que o seu marido também cria cavalos para corrida. É, velho. Logo você, uma grande representante dos animais, que era dona do Instituto Luísa Mel. Esse que, inclusive, mudou de nome agora para Instituto Caramelo, expondo que você nunca fez uma doação e nunca ajudou o Instituto de maneira nenhuma. Que curioso, todas as doações do Instituto são feitas por uma pessoa anônima que não gosta de aparecer. Curioso. É, logo você, a salvadora dos animais com S de cifrão, que tira animais de zoológico e leva para instituições como essa aqui, Santuário de Chimpanzés. Aliás, contou para a galera que o chimpanzé, a ursa e a elefanta que você retirou do zoológico foram a óbito e você nem se manifestou? Ontem saiu decisão judicial e nessa decisão judicial desse juiz maravilhoso, que eu vou até ler o nome dele, Juiz Márcio André Lopes Cavalcante ressalta que não é a Filó que mora na casa do Agenor, mas o autor que vive na floresta. Vocês já viram onde o Agenor mora? Ele mora numa casa flutuante, no meio da Amazônia. A Filó, ela não poderia ter lugar melhor para viver do que ali. Ali não entra a onça para caçar essa capivara. Ali, essa capivara, ela convive com vários outros animais, porco, pato, entre muitos outros. Ali, ela está protegida. Determino que o Ibama seja compelido a fazer a entrega do animal ao autor imediatamente. Ele está assessorado pela equipe da deputada, Joana Dark. Eu acredito que isso não vai ser um problema. Esse rapaz, ele conseguiu em menos de um dia levantar 50 mil reais para pagar as multas e o restante, ele disse que vai comprovar que ele vai doar para instituições financeiras de proteção ao animal. Esse caso aqui, nós vamos continuar acompanhando. Com certeza, nós vamos continuar acompanhando. E ao invés de acabar com a reputação desse rapaz, essa pessoa, ela fez ele pular num trampolim. Hoje em dia, o Instagram dele tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. Mas você não acha bonito o trabalho dela de resgate dos animais? Eu vou ler outra reportagem aqui para vocês. Instituto Luísa Mel. Folha de São Paulo. Instituto Luísa Mel muda de nome e diz que a apresentadora nunca fez doações à entidade. Está publicado aqui, não sou eu que estou falando. O Instituto Luísa Mel, que atua na área de resgate e recuperação de animais em situação de risco, foi rebatizado e retirou o nome artístico da ativista que ajudou a fundá-lo. Fundar é uma coisa. Estar ali ativamente todos os dias é outra. A entidade que agora se chama Instituto Caramelo publicou nesta sexta-feira uma nota de esclarecimento em seu perfil oficial na rede social. Chegou a afirmar que Mel nunca fez doações ao Instituto. Você pegar 10 caras e ir num lugar resgatar Pets é a coisa mais fácil que tem. Isso daí todo mundo faz. Eu quero ver vocês pegarem de uma forma autônoma e ir lá no meio da estrada pegar o cachorro, tratar do cachorro, tratar do gato de forma anônima e autônoma. Isso daí eu bato palmas porque tem muita gente que faz isso. Eu já fiz muito isso e não fiquei falando aos quatro ventos. A minha rede social ela cresceu porque eu mostro o meu trabalho que aliás é condenado pela Luísa Mel o meu trabalho porque eu banho eu toso cachorros de raça e ela não admite criação de cachorros de raça. Essa mulher ela é extremista. Ela não leva em conta. Ela acha que só tem uma verdade e que todas as outras todos os outros pontos de vista não tem que ser levado em conta. Só que daí olha a hipocrisia da pessoa. Minha profissão não vale nada. tosadora de animais animais principalmente de raças. O Agenor é um peão de rodeio e o marido dela tem o Aras que cria puro sangue. Vocês sabiam disso? Tem outro caso aqui que o Léo Dias publicou. De acordo com o colunista Luísa Mel foi anestesiada quando acordou se surpreendeu ao ver que realizou uma lipoaspiração. Vocês sabiam que botox procedimento cirúrgico tudo tem um fundo. Como é que eu vou dizer para vocês? Testes em animais? Vocês sabiam que a indústria cosmética ela é a que mais utiliza testes em animais? Ela é vegana, não é? Tudo isso foi motivado pois a ativista estava com gordurinhas nas axilas e para que o marido ficasse satisfeito elas foram retiradas. Pois bem, o procedimento invasivo rendeu uma bela cicatriz da moça tadinha, né Bruna? Você que está aí em estado vegetativo por causa dessa cidadã coitadinha, né? Que está impossibilitado de consertar por conta de estar abaixo do peso. Olha, é por essas e outras. Eu vou falar uma coisa para vocês, para todos vocês que como eu um dia acreditaram nessa pessoa aqui que essa pessoa fosse uma pessoa 100% do bem que essa pessoa ela não tinha fins comerciais que ela realmente estava ali para ajudar os animais. Eu vou falar com todos vocês agora. A gente nunca deve acreditar 100% no que aparece para a gente na internet, na televisão, nos jornais. A gente sempre tem que ir mais profundamente nos assuntos. A Luísa Mel ela representava para mim uma pessoa do bem. Hoje em dia depois do caso do Agenor e depois de todos esses acontecimentos conturbados e mal explicados na vida dessa pessoa eu simplesmente falo uma coisa para vocês. Quem vier defender essa pessoa no meu Instagram no meu direct eu vou deletar e vou bloquear. Beleza? Nessa vida aqui não existe verdade absoluta, tá? Ah que o Ibama está certo de tirar a capivara do Agenor. Para todos vocês que estão falando isso lá no meu direct também eu convido vocês a ir lá no Tietê em São Paulo para vocês que não conhecem ver as capivaras que tem lá no meio do esgoto. Eu convido vocês também a vir aqui na minha cidade de Jacareí a ver as capivaras que vivem aqui no Rio Paraíba que corta a nossa cidade lá junto com saco de lixo junto com poluição que o nosso rio ele era lindo ele era maravilhoso o Rio Paraíba. Tanto esgoto tanto produto químico foi jogado nesse rio que agora está nesse estado. Então eu convido vocês a vir. E aí? Aí vocês vêm defender Ibama também. Tudo é caso a caso. Tem casos que o Ibama tem que agir. Tráfico de animais desmatamento da floresta eu concordo mas eles também são muito hipócritas esse órgão esse órgão é hipócrita por que que é hipócrita? Porque eu já fui em resorts eu já fui em fazendas tem animais silvestres lá como se fossem bichos ornamentais e isso daí ninguém ninguém fala nada não é uma incoerência? Um menino pobre que está lá na Amazônia cuidando da vidinha dele postou uns vídeos eu concordo que você não tem que usar imagem de vídeo de animal silvestre mas de verdade de verdade no meu coração eu não consigo recriminar isso eu não consigo porque essa história ficou tão absurda o Ibama ele sai infinitamente menor as medidas que o Ibama tomou elas são legais mas elas não são morais eles não tem moral nenhuma pra fazer porque a gente vê capivara aí nas estradas a gente vê capivara no rio aqui da minha cidade a gente vê capivara no rio Tietê então eles não tem moral nenhum e ficou mais feio ainda porque entrou Luisa Mel nessa história e ela mostrou que tem algum tipo de influência dentro de um órgão que pessoa é essa que tem essa tal influência num órgão nacional? é de se pensar, não é? então eu deixo aqui o meu vídeo a minha opinião não adianta vocês ficarem indo lá torrar o meu saco eu vou deletar eu vou bloquear se vocês ainda querem ficar acreditando ai, eu esqueci de me falar também procure aí a opinião do Richard Rasmussen em relação a essa pessoa o Richard ele teve vários institutos ele abrigou os animais de circo quando o circo foi proibido aqui no Brasil foi ele que abrigou os animais lá no instituto dele e o Ibama caiu matando em cima desse homem também que só queria ajudar então assim vocês viram falar de moral que o Ibama tá certo pra mim ai, olha delete o bloqueio eu espero de verdade que essa história tenha servido pra abrir os nossos olhos pra toda essa situação e que que outras situações como essa apareçam também pra gente começar a ficar muito menos alienado com as coisas que acontecem no nosso país e ter um sentimento de guardião pelos animais do nosso país também eles estão cobrando pois agora nós vamos cobrar também tudo que chegar ao meu conhecimento tudo que chegar ao conhecimento da deputada Joana D'Arc que já está fazendo uma varredura lá nesse centro no Amazonas do Ibama porque já foi constatado que animais que vivem lá estão em situação de maus tratos tudo que chegar ao conhecimento a gente vai fazer questão de mostrar nas nossas redes sociais nós temos milhares de seguidores então isso tem que servir pra alguma coisa e vai servir vai servir pra desmascarar essas hipocrisias que a gente está vendo que está acontecendo aqui no nosso país um beijo a todos deixa o espaço aberto aqui pro comentário de vocês deixa o espaço aqui aberto pro comentário de vocês eu adoro ler e vamos ficar de olho nessa situação aí do Agenor eu quero ver essa capivara lá de volta eu quero ver essa capivara eu quero ver o que é justo acontecer finalmente eu tô cansada de injustiça